A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 36 a 50 Naquele tempo um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa Certa mulher conhecida na cidade como pecadora Soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume E ficando por detrás chorava aos pés de Jesus Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés Enxugava-os com os cabelos Cobria-os de beijos e os ungia com o perfume Vendo isso o fariseu que o havia convidado ficou pensando Se este homem fosse um profeta Saberia que tipo de mulher está tocando nele Pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão, tenho uma coisa para te dizer Simão respondeu, fala mestre Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50 Como não tivessem com o que pagar O homem perdoou os dois Qual deles o amará mais? Simão respondeu Acho que é aquele ao qual perdoou mais Jesus lhe disse Tu julgaste corretamente Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão Estás vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa Tu não me ofereceste água para lavar os pés Ela porém banhou meus pés com lágrimas E enxugou-os com os cabelos Tu não me deste o beijo de saudação Ela porém Desde que entrei não parou de beijar meus pés Tu não derramaste óleo na minha cabeça Ela porém ungiu meus pés com perfume Por essa razão Eu te declaro Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados Porque ela mostrou muito amor Aquele a quem se perdoa pouco Mostra pouco amor E Jesus disse a mulher Teus pecados estão perdoados Então os convidados começaram a pensar Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher Tua fé te salvou Vai em paz Que cena carregada de significado Quanto você e eu fomos perdoados Certamente foi abundante o perdão de Deus em nossa vida Quantas vezes nossas atitudes Podem ser conduzidas a um julgamento a respeito das pessoas Quem sabe condenando aquela pessoa que cometeu erros na vida Excluindo-nos dessa condição de pecadores Pensando que somos juízes e mestres em relação às outras pessoas Sendo duros no julgamento a respeito daquele que erra mais Penso que a forma de viver essa palavra hoje Pode ser um espírito de maior acolhimento uns com os outros Especialmente quando nós somos frágeis E queremos pedir que a unção do espírito venha sobre nós Para que não só os pés de Jesus Mas também o nosso coração Seja ungido com esta unção da misericórdia É palavra de vida eterna